Ainda não se inscreveu no nosso canal? Se inscreva, curta e compartilhe! Canal Descendo Sarrafo, já somos mais de 30 mil inscritos, contamos com você! O assassinato de duas figuras que estavam no vale do Rio Javari, que são o jornalista do The Guardian, Dom Philips, e o considerado hoje um dos maiores indigenistas do Brasil, que é o Bruno Araújo Pereira, está chocando o Brasil e o mundo. É porque aqui fica claro a terra sem lei. Não é só as milícias do Rio de Janeiro, a pistolagem no campo, é a milícia lá na Amazônia. É a terra sem lei. Porque ela é estimulada aqui de cima, no Palácio do Planalto. É aqui que se estimula o garimpo ilegal. É aqui que se estimula o desmatamento. É aqui que se estimula a caça e a pesca ilegal. Quem não se lembra que o Bolsonaro foi montado aqui em Angra dos Reis e perseguiu o fiscal do Ibama? É isso que aconteceu? Que os garimpeiros foram transportados por avião da FAB para o Palácio, criminosos? Isso é o que aconteceu. Isso é um assassinato. E mais, olha o que o Bolsonaro falou para o Dom Philips, ele pessoalmente. Ele perguntou o que o senhor vai fazer para não haver mais desmatamento, não haver mais destruição da Amazônia. Ele responde, a Amazônia não é sua, é nossa. Ele hostilizou o jornalista. Ele assolou a milícia digital e outras. Outras, de pistolagem. E depois ele falou, é uma aventura perigosa. Antes de saber os detalhes do crime que está aí. E o presidente da FUNAI, que não é indigenista, é policial, está destruindo a FUNAI, acusou o indigenista de estar em terras indígenas. Mentira! Ele não foi, ele não estava em terras indígenas, nenhum dos dois. Ou seja, a própria FUNAI e o presidente, que até agora, agora não falou, não se comunicou com a esposa do indigenista, que tem dois filhos, não tem nem a sensibilidade. Então, isso tem preço. Isso é uma política, isso é uma política de destruição da Amazônia. É uma política de destruição das terras indígenas, de contrademarcação. Tem a ver com o marco temporal, tem a ver com a PEC 215, tem a ver com o que se produz de documentos para gerar a violência. Mas a mão, o dedo e a digital do governo assassino de Bolsonaro estão na morte, nas mortes de Dom Filipes e Bruno Pereira. Isso vai repercutir nacional e internacionalmente. Por isso, fora Bolsonaro, se acumula. Fora Bolsonaro! Genocídio!